Oi gente, tudo bem? Já passou mais de 1.050 pessoas que estão inscritas no meu canal E eu, como uma pessoa humilde, agradeço cada um Eu acho que essas pessoas, eu não sei, a maioria, eu não sei É o vídeo chamado Jasper Nunca Desiste Nossa, pelo que eu vi, mais de 400 comentários Eu acho que eu mexi no lado infantil das pessoas, na época que todo mundo era pequeno É, gente me chamando É... pra quem não sabe, eu sou a Estátua Viva de Mongaguá, litoral de São Paulo Estou sem a maquiagem Curtem a minha página no Facebook É só escrever Estátua Viva de Mongaguá E aí embaixo, vocês vão perguntar, não tem nenhum vídeo eu maquiado de estátua Mas tem... no vídeo eu com o Luciano Hulk É, é só escrever aí, procurar, é... Estátua Viva de Mongaguá Aí você vai ver um prateado assim Embaixo você vai ver o Luciano Hulk, um cara fantasiado de dourado, uma espécie de ninja Sou eu, viu? Mas não é meu vídeo, só estou divulgando Então eu agradeço todo mundo E... breve mais vídeo e breve eu... Calma, cremei um pouco Breve eu pintado de ouro Só que eu gostei, como eu sempre faço agora Eu gostei muito do Resendível e do jeito que ele termina o vídeo Eu vou terminar de um jeito diferente, mas parecido Tchau Não quer desligar, caramba! Desliga!